Enquanto isso, saímos aqui, nós estávamos com mochavite e não tem taxi. Que sonho, né? Que filho, que sonho, né? Pô, pelo amor de dios. Olha, beleza pura. Aí está vindo o Durco, o carro dele lá? Não. Tá. Ai. Que sonho. O que é melhor? O que é melhor? A Mercedes ou a loira? Não. Eu prefiro a Mercedes. Você prefiro a Mercedes? É um tal de brincadeira. Pelo amor de dios, cara. Pelo amor, na minha idade, cara, eu apaixonado como que eu estou, cara, eu prefiro a Mercedes. Olha só que foguete que você tem. Deus me livre.